salve galerinha da crocs games estamos juntos novamente para mais um vídeo eu sou o crocs e hoje nós vamos aí de bomber né né mais uma vez de super nintendo na fase 4.1 vamos começar que tem um tanque aqui de novo nesse tanque eita quase morri já só morreram que tava ficando esse tanque todo mundo já conhece aquelas bombas vermelhas também todo mundo já conhece né e as bombas cinza retas né é também já conhece as bombas vermelhas ultrapassam né a os muros aí pode atingir do outro lado tá galera então vamos lá essa fase aqui é tranquilo é fácil não pode dar mole né que às vezes está muito rápido com seu personagem já e também com muito é fogo muito alto e as bombas acabam passando muito e eu peguei a bola a bombinha não há um soquinho eu posso socar bom para o lugar deslocando ela até mesmo se eu deslocar ela para baixo e para cima em cima vai lá para o outro lado né enfim na conta falando que ela sempre dá não pode dar mole com as bombas né que às vezes é fogo alto e pode atingir sem querer sem querer você está com paz com a pressa e já é show passando então a primeira parte vamos com 4.2 é de que isso foi de volta com oito vidros galera bastante vida aí ó 4.2 show eita lá vem se precisou vim nem se resolvi em meu amigo é assim e agora tem o o o o capacete zinho ali ó aquele bichinho ali que agora tem que tomar duas pancadas para morrer né a evoluir o bicho a peguei o murinho morinho posso agora passar por dentro das paradinhas né que porcaria é essa e rodando não sei que isso eu posso passar por eles e acertar ou até mesmo prender né no caso é acertar os inimigos e prender eles também ó peguei o murinho não deu certo esse murinho que me deixa imune né ao fogo eu posso matar eita acertei o portal acertei o portal acertei o portal e pegou logo o chifre né o chifre e ainda vem para mim na da lunda agora passei aqui já era toma essa capacetezinha tem um ovo menino tem que matar a vacilo se mexeu perdi meu muro sacanagem um vacilo aqui eu perdi minha vida não tem 7 agora bola maravilha pronto eu acabei com todo mundo deixa eu só estourar isso aqui ver se tem alguma coisa eu acabei morrendo se eu pego algum item bom aqui dá uma olhada nada então deixa pra lá vamo bora vamo pro próximo próxima fase vamo lá 4.3 ainda continua é com quase todos os mesmos quase os mesmos inimigos não tem essa moeda essa moeda é chata pra caramba ó só só não morrer agora que eu tô piscando tá galera piscando assim eu sou imune ainda e não morro fácil ah nossa fiquei preso acredito a moeda me matou mas também morreu beleza sem problema agora vem os bichos ai entrei na posição muito chata ali né porque ficou o portal perto não consigo soltar a bomba se não sai mais inimigo eu acabei morrendo de vacilo lá vem essas cabecinhas são chatas rapaz o disco voador vai ver a moeda, a moeda passa por ela é muito rápida e ela passa pelas moretinhas verdes e acaba me atrapalhando e me atrapalha demais né atrapalha demais ela é muito forte ela é intensa pra matar depois também se matou acabou agora é só falta sair o disco voador ai tocando e essa cabecinha esse bicho persegue a gente ó lá vem eita logo 3 bomba acertei nada beleza foi um bom agora falta só o disco voador mas não acredito não ai vai ai vai vai ai não vai vai mais vou não vai pegou 2 beleza me deu um chuta bomba ainda maravilha agora começou a dificultar um pouco só por causa do olha só o que aconteceu comigo que nós consegui ainda prender o descovador em caso daquele bichinho aquele pereocópito ali ó malucão doidão virado no jiraya ele tá com muita nossa quase que eu morri é de que eu botei a bomba ele tá virado no jiraya que ele bicho não é problema soltar ele agora se eu soltar ele vai vir pra cima de mim ó não não veio chutei a bomba maravilha só tem lixo lá ó não é rápido isso é a velocidade mata aí você tem mais um monte de contas vida ele tem fazer o tanque esse tanque também é chato ele acertei o tanque eita morri no tanque acredito sensibilidade do controle às vezes é ruim demais muito sensível acaba passando acertei o tanque de novo esse tem que agora já deixei a bomba preparada e não pegou cara aí é uma sacanagem não pegou também ela só fugindo de mim aí você ficou muito descovador acertei eita aí que quase que quase que eu fui quase é um vacilozinho que você dá e já é nota beleza menos um esse tanque aí vai embora tchau eita acertei um só medo de a bomba explodir quando joga fogo né maravilha peguei os dois agora o passado passei agora eu posso posso passar pelas bombas isso aí faz com que eu passe pelas bombas isso é bom tá galera não deixa a gente preso né é muito bom 4.5 vamos ver o que vai ter diferente não tem nada diferente só tem a parte do mundo que eu copo aí ó sinistro em se lhe demais em que vai ser que foi maravilha é que ser rápido eu esqueci que eu peguei o chute ó a vida aí prendeu boa bom nem você prendeu ela aí fica mais fácil a minha mãe caramba mais duas eita quase que eu pego quase que eu morro para pegar o relógio mas aí eu vou estudar no relógio do programa não aí garoto 6.400 pontos 1400 pontos de moeda pontuação de escorra eita o foguinho acertou lá soltou teu copo maluco aí me quebra não é a bomba essa bomba casa não será achou o portal assim em cima dele aí caramba mais um aí morre a descontrola acabou vamos tentar matar esses bichos rapaz lascou em três espiracópolis chato pra caramba um já foi pegar um relógio que não vai dar tempo de matar se não você passa o tempo já é você perde perde o jogo vai continuar assim as contrárias é tarde de jogar e um caso aí no meu morre o tempo tá acabando eu já vou atrás por isso que eu não tô dando mole que está focando tudo que eu só vou quebrando os munic interessa resto de falar caramba mas é que 33 bombada nesse espiracópolis eita mais uma só é muito forte é que enfim mais 6.400 pontos nossos corres show de bola vambora tava com oito vida agora tô com cinco velho sacanagem pena muita vida 4.6 vão ver que vai mudar eita as moedas cara ó acertei uma beleza e nós mais uma moeda mas eu tomaria o beleza maravilha matei todas a seta que ele vai passou que ele deixe a bomba maravilha a miserável pra cima de mim aí é bomba relógio galera agora a bomba de um time nem agora eu posso jogar o que eu quiser isso é bom ó toma toma show de bola aí fica fica fácil né não pegou o fogo cara que sacanagem isso toma aí ele agora vai ficar uma bomba timer vermelha olha que maravilha combinou as duas bombas né ó show de bola passa agora passa pelo peito pela barreira zinho os morinhos não acertou cara que sacanagem toma mais uma bola mais uma fase concluído 4.7 acho que o próximo é o bosta galera eita um monte de moeda de novo toma matei mais duas eita toma aproveita que eu tô piscando show e rapidinho aqui e aí não acertou que sacanagem como eu sou eu tenho essa bomba eu posso dar uma bomba vermelha com uma galera aí show de bola foi rapidinho muito rápido maravilha agora o próximo agora é o bosta tenho certeza que é o bosta deixa de 4.8 é legal voz em é o voz esse bota que ele é chatinho enfrentar que quando você explode ele olha só que acontece isso para minhas bombas aqui quase me sentando você explode vai pro canto só que ele parece que não acertou né ó mais uma empurra isso e esse é o problema empurra ele se você tiver na área lá na reta dele sem morte perdi minhas bombas time agora só bomba normal né maravilha agora acertou né antes eu tava só dando sombra dele tem que ser com bomba normal aqui não funciona vamos lá vai a minha vida é muito rápido cara eu acertei já chato demais rápido demais ele quando acerta a mão muito assim às vezes né eita quase que eu morri só não morri agora que eu tava buscando eita arroz e o controle rapaz já era toma misericórdia mais fogo só porque eu tô cheio já um fogo legal aqui a pouco bota um porrada de fogo era quase a tela toda tu lascar ó complicado demais cara é difícil fugir dele e eu faço as minhas vidas aqui e o bicho não morre não é chato cara sai misericórdia sai do meu pé muito pertinho aí agora bota quase matando quase matando é quase mais uma mata morri mas acertei ainda com fogo caramba a morreu show de bola morreu então espero você ir no próximo episódio bom bem é a nossa continuação valeu tamo junto é nóis é crocs games um Obrigado.